fala galera tudo bem com vocês estamos aqui de volta com mais um vídeo aqui quem fala é o pvp e vamos conferir mais um game de playstation 2 legendado pt br já estão vendo aí já sabem qual que é deixa eu abaixar o volume aqui então vamos conferir que o prince of past the two thrones esse é considerado por muitos um dos melhores se não o melhor jogo do prince of past muita gente gosta dele muita gente menos é esse aquele rio if que eu acho que é o 2 não lembro como fala muito bem mas enfim vamos conferir esse aqui hoje mas antes da gente conferir como é que tá rodando aqui no do aeter sx2 isso mesmo eu estou rodando no aeter sx2 no celular você pode fazer isso também ou rodar ele no e algum emo no pc beleza você também pode montar a imagem aí ó a iso e colocar no dvd ou pendrive para jogar no seu videogame caso você ainda tem um playstation 2 aí né enfim sem mais é caso você não seja inscrito se inscreva no canal isso ajuda muito a gente aproveita e também ative o sininho para receber as notificações do vídeo dos vídeos novos que é vamos trazer aqui beleza então vamos lá primeira coisa que eu sempre recomendo né em opções e verificar se tem opção de idioma ou legenda a gente já viu que tá em português mas a gente confere aqui o idioma português ok caso não não estiver em português você só vem cá e seleciona seleciona em português se tiver alguma opção de legenda para ativar em algum jogo né que você for colocar você só ative ela aí vamos pôr no normal e vamos conferir como é que tá esse game beleza aumentar aqui um pouquinho o volume deixar um pouco assim para vocês conferirem aí e depois eu vou direto para a gameplay como você tem que ver se você quiser A CIDADE NO BRASIL E aqui estamos nós galera, controlando o brabo aqui, ixi, travando Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um confere aqui Ó, normalizou Deixa eu conferir aqui, só uma coisa na resolução Deixa eu pôr na resolução original, ver se melhora É melhor um bocadinho Aí, mas aquela lá dava pra ter rodado também Ó Rival Swords, acho que é assim que fala mesmo Mas aqui o desempenho tá bem melhor, gráfico tá melhor, jogabilidade tá melhor Tá bem mais bacana Hum, que burrice, que tem que andar na parede Aqui ó, o R1, pra andar na parede Isso garoto Pra andar, se não me engano a gente vem pra cá Bolinha pra descer Vamos ver qualquer coisa, eu pulo essa parte e jogo mais lá pra frente pra gente Pegar uma parte melhor e não passar na mesma gameplay Aqui ó, triângulo, depois Ó, que brilha, a gente aperta Quadrado E quadrado de novo Lembro que fui até aqui mais ou menos, viu galera Vamos ir mais um pouquinho Ó A gente sobe, né Isso Esse mesmo, acho até aqui mesmo que eu fui Pra descer a bolinha Isso Esquerda e uma lacuna Quê? Aí, foi Tem que pode se mover pra frente pra trás em uma área Ah tá, esperei ele ir pra lá pra descer, óbvio Será que vai ficar aparecendo toda hora aqui o quadrado pra gente apertar? Eu não lembro disso não Opa Ah Ah Malanda, aí sim Meu triângulo bate com ela Nice Vamos, vamos, vamos Tem ali o caminho pra isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Vamos lá no caminho mesmo Só pra gente já preparar pra isso Ah, pra ele jogar Que bosta Se eu soubesse Que eu ia perder Eu não tinha jogado não Tome então, rapaz Tome, Liz Vou pegar isso aqui Eu consigo pegar aqui com bolinha? Isso, garoto Isso que eu queria Caminho ao redor de uma parede Segurando a nervinha e apertiz Para soltar Ixi Vamos só mais um pouquinho, galera Só mais um textinho aqui Vamos ver se a gente acha um lugar pra salvar aqui Vamos lá Vamos lá Ah, aqui é a primeira pessoa Tá Vou na loja Pra olhar melhor Ah, é pra gente ver Onde que faz o parkour Tudo direitinho A gente tem que subir ali Nossa, caí bem no fogo Enfim, galera É isso Ah, ali, ó Esse foi o jogo Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui Espero que vocês tenham curtido Tá aí Prince of Past The Two Thrones É... Legendado PTBR Pra você jogar aí No seu Emulei Visc Ou então No próprio console Caso você tenha Beleza? Espero que vocês tenham curtido Grande abraço pra vocês Deixa o like Comente aí Algum jogo que vocês queiram Que eu traga aqui Um abração Até a próxima Valeu, falou E fui!